Números capítulo 23 Balaque edifica sete altares Então Balaão disse a Balaque, edifica-me aqui sete altares e prepara-me aqui sete bezerros e sete carneiros. Fez, pois, Balaque como Balaão dissera, e Balaque e Balaão ofereceram um bezerro e um carneiro sobre cada altar. Então Balaão disse a Balaque, fica-te ao pé do teu holocausto e eu irei, porventura o Senhor me sairá ao encontro, e o que me mostrar te notificarei. Então foi a um alto, e encontrando-se Deus com Balaão, lhe disse este, preparei sete altares e ofereci um bezerro e um carneiro sobre cada altar. Então o Senhor pôs a palavra na boca de Balaão e disse, torna para Balaque e fala assim. E tornando para ele, eis que estava ao pé do seu holocausto, ele e todos os príncipes dos Moabitas. Então alçou a sua parábola e disse, de Arã me mandou trazer Balaque, rei dos Moabitas, das montanhas do oriente, dizendo, Vem, amaldiçoa-me a Jacó, e vem, detesta a Israel. Como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? E como detestarei quando o Senhor não detesta? Porque do cume das penhas o vejo e dos outeiros o contemplo, eis que este povo habitará só e entre as nações não será contado. Quem contará o pó de Jacó e o número da quarta parte de Israel? A minha alma morra de morte dos justos e seja o meu fim como o seu. Então disse Balaque a Balaão, que me fizeste? Chamei-te para amaldiçoar os meus inimigos, mas eis que inteiramente os abençoaste. E ele respondeu e disse, porventura não terei cuidado de falar o que o Senhor pôs na minha boca? Então Balaque lhe disse, rogo-te que venhas comigo a outro lugar, de onde o verás. Verás somente a última parte dele, mas a todo ele não verás, e amaldiçoa-mo dali. Assim o tomou consigo ao campo de Zofim, ao cume de Pisga, e edificou sete altares, e ofereceu um bezerro e um carneiro sobre cada altar. Então disse Balaão a Balaque, fica aqui, ao pé do teu holocausto, e eu irei ali ao seu encontro. E, encontrando-se o Senhor com Balaão, pôs uma palavra na sua boca e disse, torna para Balaque e fala assim. E vindo a ele, eis que estava ao pé do holocausto, e os príncipes dos moabitas com ele. Disse-lhe, pois, Balaque, que coisa falou o Senhor? Então, alçou a sua parábola e disse, levanta-te, Balaque, e ouve, inclina os teus ouvidos a mim, filho de Zipor. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Por ventura, diria ele, e não o faria? Ou falaria, e não o confirmaria? Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado, e eu não o posso revogar. Não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. O Senhor, seu Deus, é com ele e nele, e entre eles se ouve o alarido de um rei. Deus os tirou do Egito. As suas forças são como as do unicórnio, pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Neste tempo se dirá de Jacó e de Israel, que coisa Deus tem feito? Eis que o povo se levantará como leoa, e se exalçará como leão. Não se deitará até que coma a presa e beba o sangue de mortos. Então Balaque disse a Balaão, nem totalmente o amaldiçoarás, nem totalmente o abençoarás. Porém Balaão respondeu e disse a Balaque, não te falei eu dizendo? Tudo que o Senhor falar, aquilo farei? Disse mais Balaque a Balaão. Ora, vem e te levarei a outro lugar. Porventura, bem parecerá aos olhos de Deus que dali morram a maldições. Então Balaque levou Balaão consigo ao cume de Peor, que olha para a banda do deserto. Balaão disse a Balaão, edifica-me aqui sete altares e prepara-me aqui sete bezerros e sete carneiros. Balaque, pois, fez como dissera Balaão, e ofereceu um bezerro e um carneiro sobre cada altar. Capítulo 24 Vendo Balaão, que bem parecia aos olhos do Senhor que abençoasse a Israel, não foi esta vez como dantes ao encontro dos encantamentos, mas pôs o seu rosto para o deserto. E levantando Balaão os olhos e vendo a Israel que habitava segundo as suas tribos, veio sobre ele o Espírito de Deus e alçou a sua parábola e disse Fala, Balaão, filho de Peor, e fala o homem de olhos abertos. Fala aquele que ouviu os ditos de Deus, o que vê a visão do Todo-Poderoso, caindo em êxtase e de olhos abertos. Que boas são as tuas tendas, ó Jacob! Que boas as tuas moradas, ó Israel! Como ribeiros se estendem, como jardins, ao pé dos rios, como árvores de sândalo, o Senhor as plantou, como cedros junto às águas. De seus baldes manarão águas, e a sua semente estará em muitas águas, e o seu rei se exalçará mais do que a gague, e o seu reino será levantado. Deus o tirou do Egito. As suas forças são como as do unicórnio. Consumirá as nações seus inimigos, e quebrará seus ossos, e com as suas setas os atravessará. Encurvou-se, deitou-se como leão e como leoa. Quem o despertará? Benditos os que te abençoarem, e malditos os que te amaldiçoarem. Então a ira de Balaque se acendeu contra Balaão, e bateu ele às suas palmas. E Balaque disse a Balaão, Para amaldiçoar os meus inimigos te tenho chamado, porém agora já três vezes os abençoaste inteiramente. Agora, pois, foge para o teu lugar. Eu tinha dito que te honraria grandemente, mas eis que o Senhor te privou desta honra. Então Balaão disse a Balaque, Não falei eu também aos teus mensageiros que me enviaste, dizendo, Ainda que Balaque me desse a sua casa, cheia de prata e ouro, Não posso traspassar o mandado do Senhor, fazendo bem ou mal de meu próprio coração. O que o Senhor falar, isto falarei eu. Agora, pois, eis que me vou ao meu povo. Vem avisar-te-ei do que este povo fará ao teu povo nos últimos dias. Então alçou a sua parada e disse, Fala, Balaão, filho de Beor, e fala o homem de olhos abertos. Fala aquele que ouviu os ditos de Deus, e o que sabe a ciência do Altíssimo, O que viu a visão do Todo-Poderoso, caído em êxtase e de olhos abertos. Vê-lo-ei, mas não agora, contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, e um cetro subirá de Israel, Que ferirá os termos dos Moabitas e destruirá todos os filhos de Sete. E Edom será uma possessão, e Seir também será uma possessão hereditária para os seus inimigos, Pois Israel fará proezas, e dominará um de Jacó, e matará os que restam das cidades. E vendo os Amalequitas, alçou a sua parábola e disse, Amaleque é o primeiro das nações, porém o seu fim será para a perdição. E vendo os Queneus, alçou a sua parábola e disse, Firme está a tua habitação, e puseste o teu ninho na penha. Todavia o Queneus será consumido, até que Assur te leve por prisioneiro. E alçando ainda a sua parábola disse, Ai, quem viverá quando Deus fizer isto? E as naus das costas de Kitim afligirão a Assur, Também afligirão a Éber, e também ele será para a perdição. Então Balaão levantou-se e foi-se, e voltou ao seu lugar, E também Balaque se foi pelo seu caminho. Amém. Terminei de ler os capítulos 23 e 24 do livro de Números. Na próxima gravação, você estará ouvindo o capítulo 25, cujo título diz assim, Os israelitas pecam com as filhas dos moabitas. Eu convido você a continuar ouvindo a leitura da Bíblia por Neuza Baldin. Deus abençoe você. Deus abençoe você. E aí